Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Tá vendo as gavetas pretas? Já tá bem danificada a parte de baixo. As três portas também já tá bem danificada embaixo. Tá vendo? As gavetas como não tem madeira preta, eu vou fazer todas brancas, tá? Na frente das gavetas. Vou ter umas madeiras usadas aqui pra aproveitar. Vocês vão ver o antes e o depois. Eu não posso comprar pia. Vou fazer as portinhas das madeiras que eu tenho. Porque com a própria maquita, com o disquinho de cortar madeira, dá pra você fazer, tá? Vocês vão ver no final, beleza? Obrigado. Pessoal, venho aqui, ó. Eu não sou profissional, sou só um curioso, tá bom? Um curioso, mas tudo que a gente faz na nossa casa, nós estamos economizando dinheiro, tá bom? O que aconteceu? Eu ganhei uns pedaços de madeira. Essa daqui. A minha pia já tava com umas poras, tá muito ruim. Tanto as portas como as gavetas. A minha pia, ela tem três portas e três gavetas. Olha como já tava, ó. A gaveta também, ó. Como já tava, ó. Portanto que as gavetas, tem as duas gavetas que a frente dela era preta. O que acontece agora? Eu fiz branca, porque eu não tenho madeira preta. Aí eu tô economizando, como é que eu vou estar comprando madeira preta no momento? Não. Pode ver que é daqui, ó. Ó. A medida, ó. Tá vendo? Que é daqui mesmo, ó. Tá vendo? Eu vou ficar com três frentes, tá? E se eu for gravar fazendo tudo, vai demorar muito. O vídeo fica muito longo, tá? Eu já fiz de três frentes das portas das gavetas, da frente das gavetas. Eu já fiz de três frentes, daquilo das três gavetas, tá? Os puxadores, se eu for comprar do meu puxador, se você tá economizando, se você for comprar puxador, eu for comprar os puxadores. Eu usei os mesmos puxadores, ó. Você vai dar aqui, ó. Tá vendo? É esse puxador aqui, ó. É o mesmo, ó. Deu uma limpada nele, vou usar os mesmos, ó. Eu vou ficar nessa gaveta mesmo, ó. Tá vendo que dá pra fazer isso? Porque tudo que a gente faz na nossa casa, nós tá ganhando dinheiro, tá? Pessoal, eu já fiz duas portas, tá? Essa daqui é a terceira porta da minha gaveta, ó. Se vocês estão vendo essa bancadinha, desculpa pela bagunça aqui, tá? Tem que ter bagunça, né? Se vocês estão vendo essa bancadinha, essa aqui é uma maquita, tá? Eu vendo o disco de cortar madeira na maquita, é que dá pra cortar na mão, tá? É porque eu peguei esse pedacinho de MDF e coloquei essa mesma mesinha velha minha que eu tinha. Fiz essa lá. Mas dá pra cortar na mão, né? Eu não sei se vai arriscar, não é de risca. Tem que ter um lápis, lógico, né? Trinta e seis e meio. Olha as portas antigas. Trinta e seis e meio. Trinta e seis e meio, ó. A largura dela, tá? Cara, a altura eu já cortei, tá? A altura dela não tá cortada a altura. Falta só a largura, tá? Vocês vão ver como é simples. Não custa nada você na sua casa, às vezes, porque você não tem pressa. Agora vai pegar uma pia dessa e vai em uma silênia e manda ver quanto que é essa porta. As três portas e três fêmeas de gaveta. No mínimo, no mínimo, é seiscentos reais. É disso pra mais, tá? No mínimo, tá? Não tô gastando nem cento e cinquenta reais. A gente já comprou as ferramentinhas, que vale a pena comprar as ferramentas. O dinheiro que você fosse pagar pro rapaz, o macinheiro tá fazendo. Você comprou a ferramenta, guarda ela, todo o tempo você tem. Vocês vão ver agora a facilidade pra colocar essa fita, tá? Porque a fita também é baratinha. Com dez reais. Ó, eu quero lembrar só pra vocês que essas madeiras já é usada. O tanto que essa frente daqui, dessa madeira, vocês vão ver que elas estão usadas. Estão reaproveitando a madeira, só que elas estão boas. Olha a diferença dessa madeira pra portinha que vem. A madeira que vem na portinha da própria pia. Tá? Ó. Vocês veem que é usada, ó. Só que esse lado aqui vai ficar pra dentro. Pra mim não me interessa. Eu tenho que incromizar, porque eu não posso comprar a minha pia no momento, ó. Agora esse lado aqui fica pra fora. Não tem nenhum furo. Eu aproveitei como, ó. Como é fácil de sair a cola com o produto certo. Se preocupar com a sujeira da lateral não, tá? Vou deixar aqui do lado e vou passar agora na fita. Ia ser... O vídeo ia ficar muito longo, tá? Se você entrar no meu canalzinho lá, você vai pensar em ter com as suas doidas. O tanto, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação automaticamente. Não se preocupe de sujar a fita não. Vocês vão ver no plano que tem facilidade de limpar a fita, beleza? Vou fazer essa porta por inteiro e tem a apuração. Porque é colocada no aromado lá da pia, tá? Se eu fosse fazer de todas as portas, a gravação ia ficar muito longo, tá? É baratinho esse joguinho. Vocês viram que aqui tem, ó, tem um biquinho do pino pra firmar aqui, ó. Ó, tá vendo a marcaçãozinha aqui, ó? Se você... em cima da sua porta nova. Pega a furadeira e faz isso, ó. Tá bem no centro do furo. Não tem como você furar errado pra colocar a drobadiça, tá? Isso aqui é pra furar o buraquinho da drobadiça. Se você vir aqui, ó. Cara, vai furar certinho, ó. Só passar uma luchinha depois que você... fez o filamento, ó. Depois eu vou limpar aqui pra vocês verem, tá? Com a facilidade que é de limpar. Você vai fazer a sua pia você mesmo, na portinha? Aqui é pra essa. Vou abaixar aqui pra vocês verem, tá? Pra limpar é continho. Essa parte aqui vai ficar pro lado de dentro, tá? Da pia. Ó, uma formadeira usada, ó. Sem problema nenhum. Vai ficar pro lado de dentro, tá? Vai ser usada assim. Esse lado aqui vai ficar pra fora. Isso aqui me interessa. É a parte de fora, tá? Ó, ó o filamento, ó. Cheguei nessa porta aqui, ó. Vou colocar a drobadiça desse mesmo espaço aqui desse coração. Eu medir ali e fiz um gabaritinho. Um gabaritinho. Olha só. Ó. Esse gabaritinho que eu fiz pra poder medir madeira, tá vendo? Piquinho aqui, ó. Na hora que eu der o pontinho aqui aí eu afirmo isso aqui no lugar do ponto e é só furar. Eu já tenho certeza de uma drobadiça, ó. Não é nova, tá? Vamos lá. Ó. Pega esse biquinho aqui agora e afirma onde eu marquinha aqui, ó. Ó, já era. Show! Você viu? É. Já era, ó. Coisa linda, ó. Vem aqui, ó. Coloca as duas. Ó, pra nivelar, ó. Ó. Colocou aqui, ó. Pega a furadeira. Faz só o caminho do parafuso, tá? Tá pronta, ó. Aqui, ó. Vamos lá colocar na pia. Vocês vão ver o antes e o depois, tá? Pessoal, agora eu vou colocar a última porta, tá? Se eu fosse fazer a gravação colocando todas as portas ia ficar muito longa a gravação, tá? Na hora de colocar aqui, ó, a porta fazer uma marcação aqui pra pro parafusadeiro aqui, ó. pra encostar ela no gabinete e depois a durmadência ela tem como você regular quando você quiser, tá? Você regula ela quando você quiser, tá? Aqui já tem espaço pra você fazer isso, tá bom? Encostar ela aqui, ó. Se você esfogar um pouquinho levantar, tá? Vem aqui regulando aqui, ó. Viu só? Já diminuiu, tá vendo? Ó. Viu só, né? Dá pra você ir regulando, tá? Ó. 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 Olha pra vocês verem que dá pra regular porque a grava disso dá pra fazer toda a regulagem, tá? o que você quer, tá? E na hora que você colocar agora é contigo pra você regular beleza? Ó. Tá vendo? Dá pra ir regulando? Dá pra você mexer ali tudo e regulando, tá? Não tem como. É só agora é contigo pra você aprender a regular isso aí, tá? A limpeza das portas pode passar um timezinho que limpa, tá? Ó. Ó. e regular e se eu for ficar regulando aqui, eu sei que a dobradice ela tem vários ângulos, tá? Pra você regular, tá? Já era, já. Tá pronto. Coisa linda. É só você agora regular. Ó. 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 Ó.